Muito bom dia, bom dia você de Três Lagoas, bom dia você da região, bom dia Brasil, bom dia mundo, onde quer que você esteja. Manhã de segunda-feira, primeira manhã, primeira segunda-feira 2022, eu, jornalista Neto, aos pés do Cristo. Nós pegamos uma imagem hoje atrás do Cristo, mas viemos pedir a bênção dele, né, pra começar bem a semana, começar bem o ano 2022. Bom dia a você que nos acompanha agora, 10 minutos de notícias, previsão do tempo e vagas de emprego, 106 vagas de emprego hoje em Três Lagoas. Boa notícia, servidores públicos do estado já estão com dinheiro na conta, o governador Reinaldo Azambu já depositou na última quinta-feira e hoje já está na conta com aumento de 10%. Parabéns aos servidores públicos do estado de Mato Grosso do Sul, previsão do tempo, hoje a máxima 35, mínima 24, pode chover a qualquer momento. Dia muito agradável em Três Lagoas, santo do dia, hoje é dia de Santa Genoveva, Santa Genoveva, rogai por nós, alguns falam Santa Genoveva, tá tudo tranquilo. Pra você que é devoto da Santa, hoje é seu dia, preocupante. Presidente Jair Messias Bolsonaro estava de férias em Santa Catarina, teve que ser conduzido às pressas essa madrugada para o hospital em São Paulo. Mesmo que ele tratou há algum tempo aquela obstrução do intestino. Então o presidente estava de férias, sentiu fortes dores e foi encaminhado às pressas para o estado de São Paulo. Maiores informações durante o dia no site Três Lagoas no Ar. Bolsonaro, falando em Bolsonaro, uma boa notícia. Ele prorrogou até 2023, final de 2023, a desoneração dos sete setores que mais empregam. Graças a Deus, ele garantiu de seis a sete milhões de empregos no Brasil. Parabéns, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Quando tem que elogiar, vamos elogiá-lo? Com certeza, estado, uma triste notícia. Um sargento da Polícia Militar, ele morreu em capotamento neste domingo. Foi sábado, na verdade. O sargento Gil Somar, do Santos Viana, infelizmente ele faleceu na rodovia 141. Essa rodovia aí, ele estava dirigindo um carro, o carro capotou, não sabe o motivo. E está sendo investigado. Também é uma triste notícia, a nossa querida professora aposentada, a professora Ines Aparecida Queiroz Paz. A professora Ines faleceu ontem no rodovia do interior Mato Grosso do Sul. O carro que ela estava também capotou. Informações, imagens, o site Três Lagoas no Ar. Nosso sentimento aos familiares da professora Ines, querida professora. Entrou em vigor o novo salário, 2022. 2022, no último sábado, o salário agora é R$ 1.212,00, exatamente. Você tem milhão, mas R$ 2.212,00 é o salário mínimo do Brasil, que entrou em vigor no último sábado. Já está valendo já. Um luto, uma coisa muito triste, uma coisa que a gente não esperava. Faleceu o querido Nivaldo Franco Bueno. Nivaldo Franco Bueno, ele é o proprietário do Sistema Regional de Comunicação, aqui em Tregagoa, Rádio Cidade, Rádio Jovem Pan, Andradina, muitos, comunicação. Então, o empresário e jornalista Nivaldo Franco Bueno nos deixou no último sábado. É uma triste notícia, pois é um grande homem, que fez muito pela região do interior Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo. Nivaldo Franco Bueno, nosso sentimento aos familiares. É um homem que deixa um legado, um grande legado, não só na comunicação, mas também em ações sociais do nosso interior, da nossa região. Olha que notícia estranha. O irmão, no interior Mato Grosso do Sul, estava hospedado na casa do outro irmão e morava na fazenda. E aí, não tiveram discussão, porque um irmão pediu para o outro fazer a janta. Aí o outro falou, não, não vou fazer. E o outro, não, você faz. Depois que discutiram, um irmão foi fazer a janta. O outro irmão veio e deu uma facada e matou o irmão. Tudo no site Três Gagôas no ar. Esquisito isso, né? Região, vereador leva surra de médico. É, é verdade. Um vereador aqui, Aparecido Taboado, ele fez algumas críticas a um jovem médico de 29 anos. E aí, depois, o jovem médico convidou alguns vereadores para ir na casa dele almoçar, conversar. E o vereador, que tinha feito as críticas, 36 anos, foi lá para almoçar na casa do médico. Chegou lá, ao invés de recepcionar, o tatar, o médico começou a dar uns murros, uns tapas nele. O caso foi parar na delegacia de polícia. Imagens, nomes, tudo no site Três Gagôas no ar. Então, o vereador levou uma surra do médico aí. Três Gagôas. Olha que notícia estranha. O homem foi flagrado, foi visto em flagrante, se masturbando a olhar uma vizinha de janela. Uma jovem de 26 anos que mora fora, veio visitar o pai. No quintal da casa do pai tem mais três casas que são alugadas. Na madrugada, ela estava trocando de roupa, quando viu o taradinho na janela, olhando ela e possivelmente se masturbando. Ela chamou a polícia, a polícia chegou, chamou ele, ele não quis atender, mas vai parar na cadeia para explicar para o doutor delegado o que estava fazendo o taradinho. Bombeiros dão dicas de como evitar acidentes e afogamentos durante o verão. Falando em afogamento, teve uma tragédia familiar em Três Gagôas. No sábado, um jovem perdeu a vida lá no piscinão da Vila Nova. No domingo, encontraram o corpo do pai. Suspeita-se que o jovem, suspeita-se que ele é autista, ele entrou na água achando que era uma área de lazer para banho, que é um piscinão, uma bacia de contenção, onde vai a água das chuvas. E o pai, desesperado, entrou atrás para resgatar o filho. Acontece que pai e filho perderam a vida. Informações, nomes, imagens, no site Três Gagôas no Ar, nosso sentimento aos familiares. Vídeo, prefeito Guerreiro, ao lado da secretária municipal de saúde, Elaine Fúrio, comunicou a emenda parlamentar de 10 milhões para Três Gagôas. Isso mesmo, 10 milhões para Três Gagôas, proveniente do deputado, do senador, Nelsinho Tade. Estado, testemunhas dizem que vereador, o vereador executado na fronteira, o jovem vereador, ele estava com depressão e quadros de ansiedade. Esse jovem vereador, segundo o consul, boletim de ocorrência, foi perseguido, perdeu o controle de direção do carro e depois executado. Imagens e informações também no site Três Gagôas no Ar. Diarista na região do Mato Grosso do Sul, uma diarista de 47 anos, armou o golpe perfeito, chamou dois otários, dois bandidos, um de 19, três, dois de 18, um de 19, que já é bandido também, para roubar a casa do patrão, ou seja, o patrão dá emprego para a mulher, a mulher falou, ó, eles não estão aí, vou roubar essa casa. Mandou os três otários. Acontece que os vizinhos perceberam a ação, chamaram a PM, a PM chegou, pegou os meninos, aí passou um pouquinho, chegou a Lindona lá, e os caras falaram, ó, e foi ela que mandou. Tá todo mundo na cadeia agora. Motorista não pagará DPVAT, é boa notícia. Pelo segundo ano consecutivo, não pagaremos DPVAT, que é aquele seguro de danos pessoais causados por via terrestre. Saiba tudo da Mega Sena. A Mega Sena, opa, já deu 10 minutos, vou lá. A Mega Sena, que era 350, passou para 378 milhões, e você vai saber tudo sobre isso. Vamos lá, vagas de emprego, antes que dê os 10 minutos. Manhã de segunda-feira, 3 de janeiro de 2022, a ajudante de carvoaria, ó, são 106 vagas hoje, na Casa do Trabalhador, Rua Doutor Munir Tomé, 86 do Centro. Ajudante de carvoaria, 20 vagas. Ajudante de obra, 7. Armador de estrutura de concreto, 2. Assistente de vendas, 1 vaga. Carpinteiro, 2 vagas. Fonoaudiólogo em audiologia, 1 vaga. Jardineiro, 1 vaga. Líder de manutenção mecânica, 1 chance. Motorista carreteiro, 40 vagas. Isso! Motorista carreteiro, 40 vagas. Motoristas e motoristas. Muito bem. Mecânico, 1. Oficial de serviços gerais, 1. Operador de moto niveladora, 1. Operador de pá carregadeira, 1. Pedreiro, 2. 2 vagas para pedreiro. Servente de serviços gerais, 2. E vendedor no comércio, varejista, 1. E viverista florestal, 22 vagas. Então são essas notícias, vaga de emprego, 10 minutos com vocês. Na manhã de segunda-feira, dia abençoado por Deus. Lembre-se, pode chover a qualquer momento em Três Lagoas. Querendo Deus, amanhã voltamos com mais 10 minutos para vocês, ao vivo, a partir das 7 horas da manhã. Ótima segunda-feira. Com Deus no comando, nada vai impedir nosso caminho. Salve, salve! Salve, salve!